Olá, tudo bem? Quanto rende o FGTS? Será que rende mais do que a poupança? Será que rende mais do que o Tesouro Selic? É sobre isso que eu vou falar nesse vídeo. Eu sou o Gil Rodrigues, especialista em finanças. E se você vem sempre aqui no meu canal e ainda não é inscrito, aproveite e se inscreva agora para você não se esquecer depois. Basta clicar no botão vermelho aqui logo abaixo do vídeo, onde está escrito inscrever-se e também clicar no sininho para você ativar as notificações e ser avisado pelo YouTube toda vez que eu postar um vídeo novo. Conheça meu blog Dinheiro que Rende, onde você vai encontrar bastante conteúdo sobre investimentos financeiros de renda fixa e conheça também minha loja de planilhas, Planilhas to Go, onde você vai encontrar planilhas financeiras prontas para você simular e controlar investimentos financeiros de renda fixa, empréstimos e financiamentos. O FGTS é uma poupança forçada feita pelo empregador na conta do empregado. É uma forma de proteger o empregado caso ele seja demitido sem justa causa. Então o FGTS é uma forma de amparar o trabalhador caso ele perca o emprego de uma maneira inesperada. O rendimento básico do FGTS é de 3% ao ano, de acordo com a Lei nº 8.036, de 11 de maio de 1990. E a partir de 2017, durante o governo Temer, o FGTS passou a distribuir 50% do seu resultado aos cotistas. E que resultado é esse? O FGTS aplica o nosso dinheiro, o dinheiro que está depositado lá no Fundo de Garantia, em algumas operações financeiras de infraestrutura e também no setor habitacional. Agora, a partir de 2018, o FGTS passou a distribuir 100% do seu resultado para aqueles cotistas que tinham saldo positivo em 31 de 12 de 2018. E esse rendimento foi programado para ser acreditado até o dia 31 de agosto de 2019. No meu caso, eu recebi no dia 10 de agosto de 2019, diretamente na minha conta vinculada ao FGTS, na Caixa Econômica Federal. O rendimento distribuído pelo FGTS foi de R$ 30,88 para cada R$ 1.000 de saldo existente em 31 de 12 de 2018. Isso é equivalente a uma taxa de 3,08% ao ano. Com mais os 3% da Lei nº 8.036, isso dá um total acumulado em 2018 de 6,18% ao ano. A poupança em 2018, no acumulado, ela rendeu 4,62% no ano. Portanto, o FGTS rendeu mais do que a poupança. Agora, com relação ao Tesouro Selic, a taxa do Tesouro Selic atualmente está em 5,90% ao ano para remuneração dos títulos indexados ao Tesouro Selic. Agora, se você deduzir o Imposto de Renda, você vai chegar em valores ainda menores. Só o rendimento bruto do Tesouro Selic, que é 5,90%, está inferior ao rendimento do FGTS. Se você deduzir o Imposto de Renda, vai ficar ainda menor. E o Imposto de Renda, ele pode ser de 22,5% sobre o rendimento, até uma alíquota mínima de 15% sobre o rendimento para aquelas operações com mais de dois anos. Então, portanto, conclusão. O FGTS está rendendo mais do que a poupança e está rendendo mais do que o Tesouro Selic. Então, caso você tenha dívidas, pode ser interessante você sacar esse dinheiro para você quitar as suas dívidas. Agora, se você não tem dívidas, é melhor deixar o seu dinheiro quieto lá no FGTS, porque ele é um rendimento bastante razoável, seguro, e ainda tem a função social de proteger o trabalhador no momento do desemprego inesperado. Beleza? Então, se você gostou desse vídeo, clique no like para eu saber se devo continuar produzindo esse tipo de conteúdo. Inscreva-se no canal, ative o sininho para você receber as notificações toda vez que eu postar um vídeo novo, e compartilhe esse vídeo com seus amigos. Um abraço, muito obrigado, e até o próximo vídeo. e até o próximo vídeo.